Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Família Homem na Roça Já peço a vocês que dê like, se inscreva se não for inscrito, ative o sininho das notificações pra não perder nenhum vídeo novo Gente, como alguns sabem, outros não, a gente posta vídeo dia de segunda-feira, quarta-feira e sexta-feira Então acompanhem pra vocês não perder nenhum vídeo durante a semana Hoje meu pai tá aí pegando Maria, né pai? Já tô aqui medindo dois carros de mão, pra fazer um negócio ali na garagem, que é pouca coisa também E esses dois carros vai te dar, um rapaz que daqui a pouco ele tá aí trazendo Eu e minha mãe pessoal vai lá na casa da minha avó, que a gente vai tá limpando a casinha da nossa ovelha Então acompanha aí pessoal A casinha de filó Pessoal, a gente já chegou aqui no sítio da minha mãe e agora eu vou pegar as ovelhas pra tirar daqui E hoje a gente vai fazer uma limpeza aqui na casinha delas Tá precisando pessoal? Sempre a gente tem que fazer Porque, né? Se deixar muito tempo com a aduba aí dentro, né? O esterco dela Pode apodrecer o casco dela e elas podem morrer Né meninas? Essa daqui é cristal, essa daqui é filó As meninas tá bem gordinhas Tá uma belezura, né meninas? Pera aí Cuidado, senão ela pula, viu? Ela se quer pular, gente Ela se quer sair antes do tempo Vem menina Olha o charme da minha pessoal Olha o brincozinho embaixo Ela já vem enfeitada A de Mateus já é vaidosa Cristal Bora Cristal quer ir embora, minha gente Pra eu ir correr atrás dela, eu vou pegar Pera aí menina, que você tá com pressa Ela já quer sair Minha menina é muito cedeira Quer comer rápido? Oxe Pera aí, minha gente Espera, meninas Bora Assim, ó Bora, nega Bora, filó Não, ela tem cristal, né? Bora Eu vou amarrar elas aqui Sempre procurando uma sombra Pra amarrar elas Porque são animais muito frágeis Qualquer coisa morre Qualquer coisa elas se assustam A gente toma esse cuidado Sempre já amarrando aqui Por perto da casa Pra gente estar olhando O pessoal me ajuda a olhar também Aí tem minha tia Minha mãe E sempre olha também Quando a gente tá trabalhando assim longe Ela dá uma olhadinha pra gente É o pé da roda Amarrar aqui Amarrar um aqui Esse aqui Eu vou amarrar aqui Sempre a gente tá olhando Tá perto de casa Como eu disse a vocês O sol tá muito quente Né? As ovelhas Esses animais São Incessíveis Não pode amarrar em qualquer lugar Porque ela não aguenta sol E aqui ela gosta dessas raminhas Aí, ó Amarrar aqui E daqui a pouco a gente tira daqui Bota em outro lugar E assim Bora lá, meu povo A gente vai começar A limpar a casinha dela Pra estar aproveitando Todo o esterco dela Pega aqui Carcumão Pronto Começar a puxar com isso aqui Ancinho, né? E esse esterco é bom, viu, minha gente? Um esterco forte Bom pra roça Bora, gente Maravilha E aqui a gente já aproveita Pra tubar roça Aí eu tô juntando, pessoal Esse adubo Esse aí eu vou levar Pra adubar o animal Que é um animal fácil de cuidar, gente É ovelha Um animal fácil de cuidar E produz muito esterco Pra você que quer investir Na compra de algum De algum tipo de animal Você pode, ó Tá optando Pro Comprar ovelhas Aí, ó Pode se dizer que é um Né? Quando juntar tudo aqui Dá um Um carro de mão E esse adubo é bom Forte É bom mesmo pra roça Aqui, minha gente Com duas semanas Já tem o mesmo tanto De esterco aí Elas produzem muito esterco Esses animais É bom investir Aqui a gente botou aqui, né? Porque só tem duas Mas assim é bom fazer um curral, né? E um ral Colocar Palete Pra não ficar Elas não ficarem Com contato direto Assim na terra Aí é bom colocar Pra proteger O prato dela E aí um animal Bem cuidado, né? Só tem a produzir Você que vai lucrar E aí a gente Cuida bem delas aqui Vou pegar uma vassoura aí Pra varrer Tá melhor, né, Matheus? Já tá quase boa Olha, a limpeza Vai ficar top De linha aqui Muito bem Pode se dizer Que já tem uma galinhota De esterco Aqui, pessoal Na nossa região A gente chama Esse carrinho aqui De carro de mão Galinhota Né, Matheus? É E aí vai Assim mesmo E aí na sua região Você chama como, pessoal? Esse carrinho Coloca aí nos comentários O que é aqui 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 a gente chama Assim É bom sempre, pessoal Quando fazer Esse tipo de serviço Usar uma luva Usar bota Eu não tô usando Máscara não Porque Aqui não tá molhado Se tivesse bastante molhado Eu teria que usar Por causa do Né Do Do Maldir Fedor Né Eu ia dizer cheiro Mas não é cheiro É mau cheiro Do fedor, né, Matheus? Mas aqui tá sequinho Não tá fedendo não O único lugar Que tá um pouquinho molhado Foi ali Que nem vocês Perceberam Tá vendo Que vale a pena investir E visto assim, ó Você que chegou novo Ali na roça Comprou um sítio Não sabe que Que animal Você ia adquirir logo Compre ovelha Você tem bastante resultado Aqui eu aproveitei, né Isso aqui era Uma casa de galinha Aí Eu pedi A meu irmão E coloquei Elas aqui dentro Mas você faz assim Um curral E coloca elas Pronto Cobre um pedaço Porque é um animal Que também não pode ficar Assim muito tempo Na chuva Que não aguenta Como eu disse a vocês É frágil Mas ela é boa Tanto é rápida, né Pra multiplicar A quantidade de animal Que é rapidinho O tempo de gestação Nela é rápida Quanto Pra produzir esteco Pra sua Sua Roça Pessoal Aí, ó Olha a quantidade Pronto É tudo Varridinho aí Tudo limpinho Terminar de apanhar ali Pra mostrar a vocês Onde eu vou colocar Porque eu não vou colocar Agora ela roça não Meu povo Eu vou Esperar A gente tá mais Pra tá colocando Daqui a pouco O sal está limpa E aí, ó O que elas produziram Pra mim Esterco Pra eu botar Em minha roça Pra dar boa Aí, ó Pessoal Esse adubo É bom demais Pessoal Muito forte Esse adubo E a roça Fica boa, viu E agora eu vou mostrar Assim Despejar Tem mais ali Pra eu pegar Pra colocar Também E aí Quando eu tiver Bastante Eu já vou levar Pra adubar Aqui, ó Ah, meu povo Ó que adubo, gente E aí, pessoal Eu vou mostrar a vocês A quantidade Que a gente já tem, viu Poucos dias também Por isso que eu tô dizendo Que vale a pena Investir, pessoal Tô dando uma dica Boa pra vocês aqui, ó A quantidade Que já tem, ó Que eu vou tá pegando Daqui Pra colocar Onde eu coloquei Aquela Aquela galinhota lá Cheia de adubo Pessoal Que nem eu mostrei a vocês Tem uma grande quantidade Ali de esterco Produzido pelas ovelhas Que eu vou tá pegando Pra colocar junto Com esse aqui O que é que eu faço? Eu coloquei aí, né Você viu Forrar aí o chão Com essas palhas E despejei O carro de mão, né Cheio de esterco aqui Esse esterco aqui, né E aí Eu vou colocar Mais palha em cima? Não Eu vou pegar os estercos De lá Colocar aqui E depois cobrir Com uma luna Ou então Com esses próprios Bagaços mesmo Viu, pessoal? Porque não pode botar Entre eles, não Coloquei esse carro de mão Aí Coloca uma poção De folha Pra depois colocar Outro carro de mão De esterco Pra colocar Não pode não Viu, pessoal? Que pode queimar o adubo Então você Coloca assim Depois você vem Pode cobrir Depois que colocar Todo o adubo Pode cobrir Com palhas Com esses bagaços Viu, pessoal? Fica aí Essas dicas Pra você E eu vou ficando Por aqui Porque eu vou carregar Aquele restante Do esterco lá Pra botar aqui E peço a vocês Que deixem bastante Joinha aí, pessoal Pra me ajudar Pra ajudar o nosso canal A crescer Que Deus abençoe Cada um de vocês Tenha um dia Abençoado por Deus E até o próximo vídeo, gente Tchau!